E a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios para taxistas e caminhoneiros. Sobre isso a gente conversa ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. Como que serão esses pagamentos? Explica pra gente. Olá, Cátia. Que bom falar contigo. Ótima sexta-feira. Dinheiro na conta sempre muito bom, né? Dia 9 de agosto, na semana que vem, na terça-feira, esse dinheiro já será depositado na conta digital. Ou seja, no aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Lembrando que agora em agosto será de forma retroativa, no mês de julho e no mês de agosto, chegando no valor de R$ 2.000. Inicia no dia 9 de agosto e vai até no dia 17 de dezembro. E o que será repassado? Os dias, exatamente. Então, no dia 9 de agosto, em 16 de agosto, 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. O que vale ressaltar que é importante ficar de olho nas informações em relação aos caminhoneiros autônomos, se eles estão ali com as informações atualizadas, com esse registro na ANTT e também no Ministério da Infraestrutura. em relação aos outros motoristas, nos estados e nos municípios, que estejam também com essas informações regularizadas até o mês de maio de 2022. E aí, lembrando que somente agora, em agosto, que será o valor exatamente de R$ 2.000. E o restante será o valor de R$ 1.000. Além desse valor de R$ 1.000, existe também um outro auxílio, que é no valor de R$ 600, que também será repassado a partir de 9 de agosto. E há também a implementação do Vale Gás no valor de R$ 120. Ao longo de toda a semana que vem, a gente retorna com esse assunto, realmente divulgando as informações. E é importante que a agência da Caixa Econômica Federal não vai enviar nenhum tipo de informação, nem uma senha, nem um link, é somente no aplicativo. Com o dinheiro já na conta, no aplicativo, vai conseguir utilizar numa compra online, numa conta de luz, de água, essa movimentação, ela é feita exclusivamente no aplicativo. O dinheiro na mão é sempre bom, né, Cati?